Vocês estão cansados de saber que eu amo cozinhar, mas vocês também sabem que eu amo me cuidar e é claro que todos os meses eu recebo os produtos da Glam para cuidar, tanto dos meus cabelos, da minha pele, eu recebo também maquiagens e vale super a pena. Essa edição de abril é a edição Pink Road e olha a quantidade de produtos que veio na minha Glam Box, mas você também pode fazer a opção de assinatura da Glam Bag, que você receberá também produtos incríveis e de marcas super conceituadas. E como eu disse, tem cupom de desconto e você paga um valor acessível pela assinatura e recebe muito mais em produtos. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. Invista em você, você merece!